Existe algo que imediatamente afeta as áreas da SPPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, são os cortes enormes de verbas no financiamento da pesquisa. Um, tendo vários efeitos, um deles é que o Brasil não fez uma vacina. O Brasil tem todas as condições, em termos de pesquisadores, laboratórios, inteligência, para fazer uma vacina. Se Cuba, que é um país bem menor, bem mais pobre, com um conjunto de cientistas menor que o do Brasil, conseguiu fazer várias vacinas, o Brasil poderia ter feito também pelo menos uma boa vacina, uma grande vacina. Poderíamos ter vacinado o nosso povo inteiro com ela. Poderíamos ter utilizado também uma vacina brasileira como um instrumento poderoso do que chamam hoje soft power, de um poder diplomático, vamos dizer, de uma imagem positiva do Brasil. Que é o que a China está fazendo, na África, e mesmo conosco. Quer dizer, nós estamos sendo vacinados majoritariamente com vacinas chinesas. E a China está difundindo a vacina dela pela África e pela Ásia, e adquirindo, assim, um capital de simpatia que o Brasil não teve. Então, o primeiro ponto que a gente vê é esse corte brutal nas verbas da pesquisa. Caiu de mais de 3 bilhões de reais no CNPG para apenas 1 bilhão e pouco. Quer dizer, cortou praticamente dois terços da nossa principal agência federal de fomento à pesquisa, o CNPG, que inicialmente queria dizer Conselho Nacional de Pesquisa, e que muita gente ainda se refere por esse nome. E, fora isso, também as universidades, as escolas foram afetadas. É impressionante que, num país como o Brasil, que se acostumou a ter uma liderança federal na educação básica, que é a competência dos estados e municípios, mas que tem sido muito ajudada pela União desde os anos 90, desde, pelo menos, o governo Itamar Franco, é impressionante que o Ministério da Educação tenha primado pela ausência, que o Ministério da Saúde também tenha se omitido na liderança do combate à Covid. Então, nós temos todas as pautas, vamos dizer, importantes, dignas, vinculadas à melhora da qualidade da vida. Todas as pautas foram, de certa forma, deixadas de lado esses anos. Então, existe, tem como, eu chamo de círculos concêntricos. Um círculo mais imediato nosso, que é a pesquisa, a educação, mas isso também chegando à saúde, ao meio ambiente, porque hoje você não tem saúde sem cuidado no meio ambiente. Você não tem cidades grandes, pode ser São Paulo, pode ser Salvador, pode ser Recife. São cidades em que a condição de vida está piorando, e uma das razões de piorar a condição de vida é o descuido com a natureza. Não é nem sequer, necessariamente, culpa dos prefeitos. Vem de tão longe, há tanta coisa envolvida nisso, mas eu sempre penso no Rio de Janeiro, que tem um bairro de Bangu, que é um bairro que é 5 graus mais elevado a temperatura do que na beira da praia. Nos bairros mais ricos, você tem uma temperatura mais fresca, por quê? Porque você tem arborização. Então, tudo isso são pautas que afetam a SBPC e das quais a SBPC participa. Então, nós temos que lutar para salvar o que tem que ser salvo, para evitar que tenhamos um prejuízo irreversível, em algumas áreas talvez já seja, com cérebros, com capacidade intelectual indo para o estrangeiro, salvar o que pode ser salvo e preparar um Brasil melhor, vai precisar muito de ciência e muito do nosso empenho.